Boa noite Marina, boa noite a todas que acompanham o Alagoa TV, noite de segunda-feira, 23 de dezembro. A gente vem trazendo as informações atualizadas no que diz respeito à esfera policial. Final de semana foi de patrulhamentos, abordagens e também de fiscalizações. Na delegacia de polícia e no policiamento ambiental, o final de semana foi tranquilo, pela parte da manhã. E também agora, a parte da tarde, a gente esteve visitando esses órgãos e a gente não foi repassado nada à imprensa. A Brigada Militar de Lagoa Vermelha realizou ações de patrulhamento ostensivo em nossa cidade, Lagoa Vermelha, Caseiros e Biraiaras e também Capão Bonito do Sul. Podemos destacar por uma ação, uma prisão, dois fatos na verdade. Primeiro, dois homens foram presos, um menor de 17 anos e um homem de 18 anos. Foram presos no sábado de manhã, após arremessarem dois pacotes para o interior do presídio de Lagoa Vermelha. Tão logo eles cometeram esse fato, foram realizadas buscas e os dois homens identificados, presos e levados para a delegacia de polícia. Os objetos apreendidos, os agentes da SUSEP conseguiram identificar, havia no interior, quantidade de entorpecente, aparelhos celulares, carregadores e fones de ouvido. Neste domingo, por volta das 14 horas e 30 minutos, a Brigada foi chamada para atender uma denúncia onde havia um homem efetuando uma depredação no centro da cidade. Um homem com transtornos psiquiátricos estava atirando pedras em veículos que passavam na rua, passando nas pessoas e também em estabelecimentos comerciais. Assim que ele enxergou a viatura da Brigada Militar, acabou investindo contra a polícia. Houve a necessidade de usar arma não letal para tentar acalmar esse homem, para tentar ser feita abordagem. Ele conseguiu fugir, a Brigada acompanhou e ele foi preso dentro de uma farmácia. Tão logo foi preso, foi identificado e levado para a delegacia de polícia. Algumas das informações que movimentaram o final de semana na nossa cidade. Trânsito dentro da normalidade, Operação Viagem Segura de Natal, realizada desde quinta-feira de madrugada e se estende até na quarta. Até o momento, graças aos ações de patrulhamentos, educações que são realizadas, palestras educativas, não tivemos ocorrência de acidentes, tanto na 285, 470, 461 e na 126, trechos que são patrulhados pela Polícia Rodoviária Federal e também pela Polícia Rodoviária Estadual de Cochilha. Voltamos amanhã, terça-feira, véspera de feriado. A todos vocês, uma excelente noite.